Fala balas, beleza? Hoje nós vamos aprender a converter graus pra radianos no Excel é extremamente simples. Então, já visita nossa página e também não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal se não fez isso e também comentar, deixe nos seus comentários suas sugestões para próximos vídeos e também o que você achou dessa aula, qual é a sua dúvida, tudo isso me ajuda demais a crescer e a melhorar o conteúdo do canal, beleza? Tem um exemplo bem simples aqui, uma coluna de graus e uma coluna de radianos. Pra converter graus pra radianos, basta ir na célula que eu quero ter os radianos, você escreve igual, escreve literalmente radianos, abre parêntese e você precisa informar o valor. No nosso caso, o valor está na coluna A, linha dois. Então, basta digitar A dois. Eu também poderia digitar diretamente o valor ou usar uma fórmula pra obter os graus. Eu fecho parêntese, aperto enter e eu tenho aqui esse grau convertido para radianos. Obrigado por sua companhia, vou ficando por aqui, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal se não fez isso, é importante demais pra mim que você faça isso e também deixe suas sugestões aí nos comentários. Meu nome é Elias Ibeiro, um grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.